Olha, passou por audiência de custódia e permanece preso por determinação da justiça o suspeito de ter atropelado e matado uma jovem de 20 anos na saída de uma festa em um complexo de chacras perto de Cedral. O caso foi registrado no fim de semana. No domingo, a polícia identificou o suspeito do atropelamento, um jovem de 23 anos. Os policiais foram até a residência deste homem e encontraram o veículo estacionado na frente com o para-choque danificado e ele estava dormindo dentro de casa. Ao ser abordado pelos policiais, ele acabou confessando o crime. Stephanie Ferreira Medina, de 20 anos, tinha acabado de sair de uma festa e estava indo para frente deste local com as amigas para aguardar um motorista de aplicativo quando foi atropelada e arrastada por 10 metros. O motorista fugiu do local sem prestar socorro. O corpo da jovem foi velado e sepultado no cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto.